Estamos entregando hoje na Câmara Municipal de Piedade, dia 8 de julho, o projeto de lei que dispõe sobre o novo plano diretor e também o projeto da revisão do plano diretor e do zoneamento. Querido Adilson Castanha, presidente da Câmara, a todos os vereadores, agradecer por receber esse material e analisar. Em especial, agradecer a toda a equipe da prefeitura, Dalila, Tiago, Bril, toda a equipe, alguns não estão aqui que estão lá no curso, que está sendo feito hoje. Agradecer a todos, o empenho fundamental foi para que esse projeto viesse a acontecer. Obrigado, prefeito, obrigado a todos os envolvidos e podem ter certeza que essa casa vai dar o carinho que esses dois projetos merecem. Como eu sempre falo, aqui está o direcionamento do nosso município, um esforço de toda a equipe e que com certeza, lá na frente, essa equipe também vai colher os todos. Porque uma cidade que tem direcionamento, que ela sabe para onde ele vai crescer, certamente reflete na vida de todos nós. Então, muito obrigado, vamos dar o carinho devido a ele, o respeito com todas as formalidades que esse projeto requer, que é a audiência pública e tudo mais. Tudo isso essa casa vai fazer, e se possível a gente faz uma audiência pública conjunta com a prefeitura, para otimizar o tempo. Paramos, Silvio, esse projeto já foi feito muita discussão, mas ainda assim, eu acho que merece mais ainda discussão para que a gente chegue no mais importante, que é um projeto bem adequado para a cidade. Esse projeto é o único e importante para o futuro da cidade, é ele que traz desenvolvimento, é ele que traz novas tecnologias, direcionamento, investimento, renda e emprego para a cidade. Com um adendo, com a S-179, se Deus quiser, sendo modernizada e também surgida na calma, piedade tem tudo para crescer. Então, esse projeto vem num momento único, especial, e eu estava conversando com o vereador Caio, é um privilégio para a FEMANDO Municipal participar desse momento. Porque esse projeto, com certeza, Daniel, você sabe o quanto se trabalhou mesmo, ele vai trazer para a piedade um novo tempo. E é isso que nós queremos, um novo tempo, com muita coisa a pouco, nós somos obrigados aos vereadores, mais uma vez, e se Deus quiser, logo nós vamos sancionar esse projeto, colocar piedade para a frente, sempre. E deixar registrado também a grande importância desse projeto de lei. Foi construído por pessoas que verdadeiramente conhecem o município. São funcionários, são patrimônio da Prefeitura Municipal de Piedade, isso é muito importante. Não é empresa terceirizada, não é gente de fora, é gente que conhece a nossa realidade. Valeu, tudo bem.